E aí, também vamos falar um pouquinho com o pessoal de Vicente de Carvalho, né? O Richard, camisa 2. Richard, vocês ganharam hoje, né? Estão classificados aí pra semifinal. Como foi o jogo dentro de campo e o que esperar do time de vocês aí pra essa semifinal que vem semana que vem? Bom, primeiramente boa tarde pra todo mundo. Foi um jogo bom, um jogo pegado. Do meu ponto de vista, o nosso time foi um pouco abaixo do esperado. Nos últimos jogos a gente vinha bem, vinha com tranquilidade. Hoje saiu um pouquinho do nervosismo, entendeu? Deu uma afobação, mas no final deu tudo certo. A gente concluiu as oportunidades que a gente criou. Abrimos uma boa vantagem, depois tranquilizamos no final do jogo e deu tudo certo. Agora é aguardar a semifinal semana que vem. Tá certo, gente. Ele tá ainda um pouco cansado, ofegante aí, acabou de terminar o jogo. Mas é isso. São os quatro times classificados. Santa Rosa, São Vicente, Parque das Bandeiras e Vicente de Carvalho que terminou agora o jogo. Obrigado, Richard. Parabéns pela vitória e boa sorte pra vocês. Obrigado.